Música Olá meus amigos da TV Itajubá, tudo bem gente? Boa tarde, boa tarde. Esta é a TV Itajubá, TV que pega no seu celular. TV Itajubá entrevistas ao vivo. Então você que está acompanhando aí a nossa TV, um forte abraço, boa tarde. Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia. Então nós gostaríamos de pedir para você acompanhar esse trabalho, essa matéria que nós vamos fazer agora, que é uma matéria de suma importância para você saber o que está acontecendo na saúde de Itajubá, principalmente em relação a Santa Casa. O tema é Santa Casa de Misericórdia, que hoje inaugurou um sistema de pronto atendimento. A Ana Paula está por aqui, vai falar com a gente. Bom dia Ana Paula. E a Renata, que está aqui do meu lado esquerdo, vai falar com a gente também outros assuntos referentes aí ao funcionamento da Santa Casa de Misericórdia. Ana Paula, assistente social, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente gostaria de estar compartilhando com vocês que é o aniversário da Santa Casa, 122 anos, uma instituição de grande tradição aqui em Itajubá. Centenária, né? Centenária. E quem ganha o presente é a comunidade, né? Estamos inaugurando na data de hoje o nosso pronto atendimento, que vai estar atendendo consulta social, os convênios e para quem é doador do nosso projeto SASB, né? Para quem não conhece o SASB, ele é um carnezinho de doação, onde o doador tem diversos benefícios, né? Como desconto nas consultas, desconto nos exames e outros procedimentos aqui da Santa Casa também. O doador ganha diversos benefícios, como descontos. Ok, Ana Paula vai falar tudo isso para a gente daqui a pouquinho. Antes, pegar uma boa tarde aqui da Renata, a Renata que está aí na administração da Santa Casa também. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, levando as notícias da nossa Santa Casa. Obrigada. Ok, inclusive estaremos reprisando essa programação no horário da noite, por volta aí das 20h30, para você ficar sabendo realmente tudo aí. Muito bem. Ana Paula, novidade da Santa Casa é o pronto atendimento, consulta para doadores do SASB, convênio em particular, valor social. Isso foi inaugurado hoje no período da manhã, tivemos aí um cerimonial, até a porta aqui no ambulatório está toda enfeitada aqui, realmente para mostrar que hoje está inaugurando esse pronto atendimento. O que vem a ser o pronto atendimento? Sim, o pronto atendimento, inicialmente vamos atender pessoas, os pacientes, das 8h às 5h da tarde. Nós estamos atendendo os doadores do SASB, o SASB é um carnezinho de doação, como eu já falei, que pode colocar diversas pessoas da família. Um exemplo, o carnê familiar hoje, do SASB, pode colocar eu, mais 5 pessoas da minha casa, que vão ser meus dependentes. Com isso, esses dependentes, e eu também vou ter diversos benefícios, desconto na consulta de 40%, que é um valor muito legal para os pacientes, e nos outros atendimentos aqui da Santa Casa. Hoje, existe até um trabalho social aqui na Santa Casa, hoje, se eu precisar, por exemplo, de um ortopedista, uma consulta, através de, porque eu tenho uma certa urgência, tem um valor, quanto que é esse valor hoje? A ortopedia tem que ser com uma consulta agendada, no ambulatório. Pode ser um outro, eu preciso de um determinado médico aí. Sim, a gente vai estar com um clínico geral aqui no ambulatório, no pronto atendimento, desculpa, né? Mas são grandes médicos que a gente tem aqui na Santa Casa, são médicos conceituados, né? O valor da consulta é 120 reais, mas para quem é doador do SASB, vai ser 70 reais. Ou seja, então tem essa diferença, tem esse desconto já de 50 reais a partir do momento que a pessoa faz parte desse projeto SASB. Isso, isso mesmo, 50 reais já é um grande desconto, né, para a pessoa. Se o médico me pede um determinado exame para mim, esse exame, a princípio, ficaria em 500 reais, então eu vou ter um desconto só de 40%. Então esse exame que a princípio custaria 500 reais, o primeiro poderia cair para 300 reais. Os exames vai variar o desconto, de 20% a 50%, aí vai depender de cada exame que for fazer. Então tem, existe essa diferença então entre o exame e a consulta? Com certeza. Todas as consultas possuem 40% de desconto. Já os exames variam de 20% a 50%. E as consultas são marcadas também, a pessoa precisa, tem alguns dias também para que ela possa ser atendida. Vai muito da agenda do médico, né? Não, no pronto atendimento vai ser por ordem de chegada. No ambulatório, que é os médicos com especialidade que precisam ser agendados. Ok, muito bem. Esse SASB, o carnê do SASB, como é que funciona a questão da venda, como é que funciona todo o trabalho desse carnê do SASB? Então, o SASB tem três modalidades, o carnê familiar, o carnê individual e o estudantil. Para mim fazer o carnê familiar, um exemplo, eu tenho que pagar uma taxa de adesão no dia que for fazer e depois eu vou escolher a melhor data para pagar a mensalidade. Dia 15, dia 20, a pessoa tem a oportunidade de estar escolhendo a melhor data. Então, a taxa de adesão é de 110 reais, depois a pessoa vai pagar 80 reais a mensalidade. Então, é um valor muito simbólico, né? 80 reais dividido por seis pessoas, né? Que está dentro do carnê, vai pagar mais ou menos 13 reais por pessoa. Então, compensa a pessoa ser doador da Santa Casa nesse carnê e ter diversos benefícios. O carnê individual, a pessoa paga uma taxa de adesão de 87 reais e depois vai pagar 57 por mês. E o estudantil, a taxa de adesão de 30 reais e a mensalidade vai ser de 30 reais. Isso independente também da pessoa já ser da melhor idade, né? Independente de idade. É uma doação, né? Não é um plano de saúde o SASB. É uma doação que é feita de coração, né? Mas essa doação vai ser revertida ao próprio paciente. A gente vai buscar melhorias na instituição, né? Com dinheiro recebido dessa doação, melhoria na ambiência, melhoria no atendimento, investir no dinheiro no próprio paciente mesmo que é atendido. Independente da doação, é de extrema importância que a pessoa mantenha esse carnê em dia. Até com relação ao atendimento. Se ela estiver atrasada, de repente pode ter problema nesse atendimento, né? Sim, tem que ser uma doação mesmo de coração e a pessoa, né? Assumir mensalmente, está entremanhando a doação para a Santa Casa. É emitido um boleto, né? Onde a pessoa pode pagar na lotérica, no banco, ou se preferir vir aqui na instituição para realizar o pagamento. Já existem filiados aí nesse convênio? O Carnê, o SASB, já possui três anos. Já tem três anos. Três. Hoje, então, é a inauguração apenas do ambulatório, não seria a inauguração do SASB. Ele já é um projeto que existe. Sim, existe há três anos. Temos diversos doadores, né? Que usam o nosso serviço e eles gostam muito. É um serviço muito elogiado do SASB. Hoje, são quantas especialidades aí oferecidas pelo SASB? De consultas ambulatórias? Isso, consulta, isso. Oitenta? São oitenta médicos. São oitenta médicos no ambulatório, né? E todos, especialidade, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, todas, né? Todas as especialidades. Até pergunto para a Renata também. Você está sempre, porque já está há um bom tempo aqui, está sempre acompanhando. Então, já que esse projeto, o SASB, tem três anos, então você está sempre acompanhando toda essa movimentação, né, Renata? Sim, sim, estamos acompanhando e graças a esses doadores, a gente está podendo oferecer mais um benefício a toda essa população que já faz essa contribuição para a nossa Santa Casa. Então, hoje, o doador do SASB, ele ganha de presente mais um benefício que é o pronto atendimento, né? Porque ele vai estar podendo usufruir, além dos outros benefícios, como bem a Ana Paula colocou, o ambulatório com diversas especialidades, que possui horário, né, com horário agendado, a realização de exames de sangue, de imagem, com descontos, e agora o pronto atendimento, que ele pode ser atendido, na medida das suas necessidades, sem agendamento. Então, ele vem, procura a nossa recepção do pronto atendimento, e ele vai ser atendido por uma equipe especializada. São médicos com vasta experiência no setor de urgência e emergência, temos profissionais com experiência em unidade de terapia intensiva, profissionais que atendem no SAMU, né, que é o resgate, que já traz essa experiência de urgência e emergência. Então, são especialistas que estarão atendendo a situação de urgência e emergência, e temos em retaguarda as especialidades médicas, né, que forem necessárias para o complemento desse atendimento no pronto-socorro, como cardiologista, nefrologista, ortopedista, ginecologista. Então, a equipe de profissionais do corpo clínico, que fica à disposição para a emissão de pareceres, a execução de exames, então ele faz o atendimento aqui no pronto-atendimento, precisa de um exame para complementar, né, para ajudar no diagnóstico, a realização de um medicamento, um analgésico imediato, a gente vai estar oferecendo aqui no nosso pronto-atendimento. Então, já estamos de portas abertas para toda a população que precise, que necessite desse atendimento, e que queira também conhecer o SASB, pois com isso ele vai ter o mais desconto no valor da consulta. A pessoa vem através do SASB, realiza os diversos procedimentos, e o médico acha que a pessoa vai, tem que internar, tem que ficar, como é que fica a situação? Aí já é o SUS, né? Então, se a pessoa tiver convênio, a gente vai estar atendendo diversos convênios, são mais de 20 convênios também, então ela faz tudo pelo convênio. Se ela quiser ser atendida pelo pacote, pelo particular, ela também vai poder escolher o apartamento para ficar internada. Se for uma pessoa carente que não tem condições, nós vamos solicitar ao médico que preencha uma autorização de internação hospitalar. Essa AIH é enviada para a Secretaria de Saúde, e a avaliação parecer do médico do SUS, ele autoriza a internação pelo SUS, então todos os pacientes também poderão ser internados pelo SUS. Aliás, essa parte alta da Santa Casa, os últimos andares ali, o pessoal tem visto uma movimentação ali, está tendo alguma reforma? Sim, nós recebemos uma emenda parlamentar, onde nós vamos estar ampliando a nossa unidade de terapia intensiva. Então, hoje nós contamos com oito leitos, e passaremos, em meados agora de 2019, para 20 leitos. Então, são mais leitos de urgência, né? De UTI, unidade de terapia intensiva, para atender a população de Itajubai região. Ou seja, todo esse prédio aí da Santa Casa, incluindo a maternidade, que é tradicional, todos esses trabalhos, esses serviços, estão funcionando normalmente na Santa Casa, certo? Sim, estamos de portas abertas na nossa maternidade, inclusive a maternidade funciona 24 horas. O paciente, ele pode estar procurando a nossa recepção central, que tem o atendimento durante as 24 horas. Gestantes acima de 37 semanas, que somos credenciados por risco habitual. Menores de 37 têm o credenciamento no Hospital de Clínica de Itajubá. Nós temos, então, a nossa maternidade, o nosso pronto-atendimento, o Ambulatório de Especialidades Médicas, as clínicas de internação, clínica médica, clínica cirúrgica, unidade de terapia intensiva, os nossos exames de imagem e o laboratório, que atendem 24 horas a demanda. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o pronto-socorro, que muita gente pergunta hoje, o pronto-socorro está funcionando? Não está funcionando? Fique aí ligado na TV Itajubá, que a Renata vai explicar para a gente se está funcionando, se não está funcionando, se vai voltar a funcionar, enfim, você vai saber daqui a pouquinho, você que está acompanhando a TV Itajubá. É sempre importante você ouvir toda a situação, porque às vezes na internet, a pessoa quer postar algo sem o mínimo conhecimento, seja elogiando a Santa Casa, seja criticando a Santa Casa, o Hospital Escola, a Secretaria de Saúde do município, do Estado. Então, a pessoa, para expor, para emitir uma opinião, é sempre importante ela saber tudo o que acontece, nos mínimos detalhes. Então, nada melhor do que as pessoas técnicas para falar a respeito do assunto, ok? Bom, vamos lá. Em relação, vamos voltar a falar do SASB, Ana Paula. As pessoas que quiserem aderir ao programa e também a empresas, trabalha com convênios? Empresa, no momento, não. A gente está em estudo para fazer um SASB empresarial. No momento, é só para familiar mesmo, ou individual. E para fazer adesão, é só procurar a Santa Casa, que faz das 8h às 5h, né? Nós temos aqui uma ficha, não dá para mostrar bem, mas a gente pode tentar, pelo menos aqui, tem um folder, né? Um folder, também conhecido como flyer, né? Ilumine vidas. Agora, você pode contribuir com os projetos da Santa Casa. Você vai... Esse folder pretinho aqui, ó. Ilumine vidas. Deu uns uns para mim, né, Carlos? Ok. E no outro lado, tem aqui uma ficha. A pessoa preenche essa ficha aqui, não é, Ana Paula? Isso. Essa fichinha aí é do projeto Ilumine vidas. Onde a comunidade pode nos ajudar através da conta de energia elétrica, né? Com o valor que ela quiser doar. A gente até está fazendo um trabalho nos bairros de Itajubá, né? indo em porta em porta mesmo para ver quem quer ser doador desse projeto. A pessoa pode doar, através da conta de luz, né? O valor mínimo de 5 reais. Mas não impede de querer doar 10, 15, 20. E o valor que ela autorizar vai vir na própria conta de luz. E isso não tem nada a ver com o convênio. Isso aqui é uma doação que a pessoa faz. É um outro projeto apresentado pela Santa Casa. A partir de 5 reais, você faz, preenche essa ficha. Aí, quando vier a sua conta da CEMIG, por exemplo, o consumo seu foi de 200 reais. Então, vem 200 e 5. Aí, tem esses 5 reais que, automaticamente, a CEMIG vai explicar na sua conta que esses 5 reais, referente à doação que você fez para o projeto Ilumine. Ilumine Vidas da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, certo? Isso, isso mesmo. E todo o dinheiro que a gente recebe dos projetos, né? Do Ilumine Vidas também, revertido em benefício do próprio paciente, né? Às vezes, sempre acontece do telemarketing de outros estados ligarem na sua casa e pedirem doações. E aí, você acaba doando para um hospital de um outro estado. O que você acha disso que você tem a dizer? E acaba, de repente, a pessoa fica com o coração mole, doa para uma entidade, doa para outra, para outra, para outra, para outra. E, de repente, a pessoa, uma hora, chega no momento, vou cortar tudo porque tem muita gente ligando para cá. O que você acha, você como assistente social, profissionalmente, o que você acha a respeito disso? É uma realidade de todo o Brasil, né? Eu acho que, no momento, todas as instituições filantrópicas estão em crise, né? Então, como a Santa Casa também, a gente pede esse apoio de todo mundo através do SASB, do Ilumine Vidas, dos cofrinhos que estão no comércio também, que é uma maneira fácil das pessoas estarem nos ajudando, né? É uma realidade de todas as instituições. Então, a gente está correndo atrás de parceiros, né? De doadores para os nossos projetos. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais! A gente está correndo atrás de parceiros, né? TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Ok, então tem esse projeto, tem o SASB, esse projeto de doação. E temos aqui, você tem alguns conveniados já durante esse tempo todo, né? Sim, esses conveniados já existiam, né? E eles aderiram ao nosso pronto atendimento também. Ok. E, portanto, esse atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde? Isso, nesse mês de maio vai ser das 8 às 5, né? E depois a gente tem plano de estar prolongando o atendimento. Para quem está chegando hoje, para marcar, vamos até retornar a esse assunto, para marcar. Eu quero marcar essa consulta social, a princípio ela custa R$ 110,00. Então, eu chego aqui, eu marco um determinado médico que eu estou precisando, que vocês vão indicar, tem para a sua especialidade que você precisa, é o médico doutor fulano, doutor ciclano, doutor beltrano. E a consulta é R$ 110,00 e vai marcar uma data X. Agora, através do SASB, por exemplo, a pessoa que chega agora no SASB e vai marcar, já passa hoje pelo clínico geral. Isso, pronto atendimento, não precisa de agendamento de consulta. Então, ele chegando aqui das 8 às 5 horas da tarde vai ser atendido. Aí, a partir do momento que ele encaminhar para um outro médico especialista... Se precisar de um médico especialista, ele precisa ser agendado no ambulatório, né? O ambulatório nosso funciona também das 8 às 5 horas da tarde, desculpa, das 7 às 5. Aí, existe uma outra taxa individual também, no caso, para esse médico, né? Sim, a consulta do ambulatório é o mesmo preço do pronto atendimento, né? Ok, muito bem. Nós estamos aqui no programa TV Itajubá Entrevistas, direto da Santa Casa de Misericórdia. Hoje, como é que está o funcionamento? Tivemos a oportunidade de conversar no comecinho do ano, Renata. De lá para cá, o que tivemos de novidades aí na Santa Casa de Misericórdia? É, a última novidade é esta da inauguração do pronto atendimento. Continuamos em busca de parceiros, né? Como a Ana Paula colocou, a situação econômica financeira das instituições filantrópicas deixam a desejar, né? Porque o financiamento hoje, ele é insuficiente para a gente custear todos os procedimentos. Então, a gente continua em busca de parceiros para que a gente possa manter esta Santa Casa centenária, né? Hoje, completando aí seus 122 anos. Então, temos dificuldades, mas continuamos na luta, trabalhando com muito amor e dedicação para que a gente possa manter as portas abertas sempre à população de Itajubá e região. O que a população pergunta, o que a população quer saber é hoje, dia 2 de maio de 2019. 2019, 2 de maio de 2019, o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia está atendendo ou não? Nós inauguramos hoje o pronto-atendimento, atendendo os convênios, consulta social e os doadores do SASB. O pronto-socorro, no caso do SUS, ele foi direcionado pela Prefeitura Municipal de Itajubá para que os casos do SUS fossem atendidos hoje no Hospital de Clínicas de Itajubá. Hospital-Escola, ou seja, a pessoa que chega aqui para um atendimento de urgência já é encaminhado para o Hospital-Escola. Isso, como foi direcionado o atendimento apenas para o hospital, todos os atendimentos hoje de pronto-socorro serão encaminhados para o Hospital-Escola. Até os motoristas, as ambulâncias das cidades aí da micro-região já são orientados, portanto, a ir direto para o Hospital-Escola, não só as cidades aí da micro-região, como também as equipes dos bombeiros e do SUS, do SUS, não, perdão, do SAMU. Então, todos esses já são orientados a irem direto ao Hospital-Escola. Isso, sim. Ok, e isso, você acha que isso vai, deve mudar, como é, existe alguma negociação, tem a prefeitura, a prefeitura teria que procurar a Santa Casa, a Santa Casa procurar a prefeitura, o que hoje vai mudar, se acha que existe a previsão da mudança, de voltar esse pronto-atendimento através do SUS, aqui no pronto-socorro? Olha, como foi uma decisão unilateral, né, por parte da prefeitura, a decisão está nas mãos da prefeitura, né, em colocar o atendimento na Santa Casa novamente, ou não, ou manter só no Hospital de Clínicas. Isso é uma decisão da Prefeitura Municipal de Itajubá. Existiu uma verba de 170 mil reais, né, que era destinada, no caso, à Santa Casa, você pode confirmar ou não, essa aí, essa verba, ela foi cancelada, então? Essa verba de 160, ela foi transferida para o Hospital de Clínicas. Então, existiu uma verba X para o Hospital-Escola, uma verba Y para a Santa Casa. Essa verba Y, de 160 mil reais, que era para o funcionamento do pronto-socorro 24 horas da Santa Casa, então foi direcionada diretamente para o hospital. Daí, todo o trabalho de pronto-socorro é realizado direto no Hospital-Escola. Confirma? Confirmo, isso mesmo. Muito bem. E, talvez, de repente, tecnicamente, você pode até me ajudar nessa questão aí. Algumas UBSs estarão funcionando até às 9 horas da noite, né? Você acha que isso também deve melhorar alguma coisinha aqui na situação da saúde de Itajubá, ou você acha que fica do mesmo jeito? É, a rede primária, ela é o principal ponto de atendimento dos pacientes, porque nós temos que trabalhar em rede. E nós temos que ter esse apoio da rede primária, porque é onde você vai conseguir detectar antecipadamente os problemas, né, na fase inicial e não deixar com que haja o agravamento, no sentido de virar uma urgência e uma reação aguda, um caso agudo ou crônico que seja, mas que chegue no ponto do paciente ter que buscar o pronto atendimento e ser internado. Então, todo esse trabalho em rede é muito importante. Esse atendimento estendido é de grande valia, e principalmente na questão primária, onde existem as equipes de estratégia de saúde da família, o agente de saúde da família, que deve estar indo nas residências, avaliando a situação dos pacientes, chamando os profissionais para que façam o atendimento, para que não deixe aquele acúmulo de paciente nos prontos-socorros, né? Ok. Então, na sua opinião, isso pode melhorar, porque a partir do momento que a pessoa chega em casa, não passou bem no trabalho, então tem uma UBS perto de casa, então ele chega às 7h30, 8h da noite, se ele conseguir um primeiro atendimento, já pode ser de valia, né? Sim, grande valia. Ele tem que ter na comunidade dele esse respaldo na atenção primária, para que só procure realmente o pronto-socorro, né, o pronto-atendimento, nas situações que ele não tem esse atendimento, ou que seja um horário que não possua o atendimento, e uma questão realmente de urgência e emergência. Ou seja, deixando agora o pronto-socorro de lado, as internações, os demais procedimentos, todos, a Santa Casa está funcionando normalmente. Normalmente. E chamamos, né, a população, os usuários, que venham conhecer os nossos serviços, o nosso pronto-atendimento, né, se ele precisa de uma consulta rápida com uma equipe médica, com experiência aí de vários profissionais dentro do nosso quadro hoje, que vai estar atendendo o nosso pronto-atendimento, vai ser um atendimento de qualidade e humanizado. Então, estamos de portas abertas, venham conhecer o nosso pronto-atendimento. Você pode nos receber daqui a alguns dias, para a gente mostrar a obra ao vivo lá, mostrar o que está acontecendo? É sempre importante a gente mostrar, eu sempre faço esse trabalho, eu gosto de fazer isso ao vivo, chegar numa determinada obra, mostrar o que está acontecendo. Podemos fazer isso aí, marcar o mais depressa possível? Sim, estamos sempre de portas abertas, com certeza. A gente vai nesse, qual andar que está sendo? Quinto andar, unidade de terapia intensiva. Quinto andar, unidade de terapia intensiva. Hoje são quantos leitos? Hoje nós temos oito leitos, que se alocam no segundo andar, e estaremos passando para 20 leitos no total, que será inaugurado no quinto andar da Santa Casa. Terminando a obra, tem a instalação de todos os equipamentos, dos aparelhos, além, é claro, tem, precisa de ampliar o pessoal também, né? Sim, vai ter ampliação de pessoal, o credenciamento dos leitos a mais, né? Então, inicialmente, a gente desloca os oito leitos, com os equipamentos que já existem, e como ela é uma UTI, que faz parte de leito de retaguarda da urgência e emergência, nós estaremos credenciando os leitos aos poucos. Muito bem, deixa eu encerrar por aqui essa participação, quero agradecer a Ana Paula. Ana Paula, você, como assistente social, fica o dia todo aqui, recebendo as pessoas também, e vai trabalhar firme também no telemarketing, com o objetivo de ampliar o SASB, e também prestar um bom atendimento aqui às pessoas, porque, geralmente, quando você, como assistente social, sabe muito bem, a pessoa, quando chega, já está meio doente, a pessoa já fica meio, um tanto quanto deprimida, meio triste, né? Não sabe o que que tem, então, realmente, tem que ter esse primeiro atendimento, né? Sim, com certeza, hoje vai ser, está sendo o aniversário da Santa Casa, um início de muitas coisas, do pronto atendimento, né? Que vai estar trazendo diversos benefícios para a comunidade, né? Do SASB até, acabei não falando, a gente faz empréstimo, né? De cadeiras de rodas, cama hospitalar, depois ele pagando, seis meses, o carnezinho de doação, ele ganha um kit de prevenção também, de exames, de eletro, raiz-x, exame de sangue, então, pedimos que o pessoal venha na Santa Casa para estar conhecendo os nossos serviços, as clínicas de internação, o pronto atendimento, os projetos também, que a gente vai estar de braços abertos para estar acolhendo todo mundo e estar apresentando a nossa instituição. Ok, muito obrigado, Ana Paula, até a próxima. Nós que agradecemos o apoio de sempre. Renata, queremos agradecer também o atendimento, você sempre aí nos atendendo muito bem, recebendo muito bem a TV Itajubá, e agora a gente, agora eu vou cobrar você, você vai marcar para a gente mostrar esse último andar, essa UTI, que está sendo feita, e demais situações em que a gente possa mostrar aí para aqueles que acompanham a TV Itajubá. Tá jóia, e eu tenho um agradecimento especial às mais de 500 famílias que já fazem essa contribuição ao nosso SASB, ajudando pela reforma dos quartos, onde nós recebemos os familiares desdoadores e de outras pessoas, então, que todos possam continuar nos ajudando, contribuindo, para que a gente consiga estar fazendo as reformas, aquisição de materiais, de equipamentos, e estar melhorando sempre as instalações, pois hoje nós focamos sim no atendimento qualificado, humanizado, com as pessoas, com o capital humano que temos, mas é de suma importância também que as instalações estejam de forma humanizada para o atendimento de todos. Então, esse projeto de mais de 3 anos, com mais de 500 colaboradores, nós agradecemos do fundo do coração, pois essa inauguração só foi possível devido a esses doadores e convidamos todos que venham manter essa nossa Santa Casa com a chama acesa. Muito obrigada. O telefone da Santa Casa? Nosso contato é o 35-3629-5600. Temos a nossa página no Facebook, Santa Casa Itajubá, onde vocês podem também estar mandando as suas dúvidas, as suas perguntas, que faremos os esclarecimentos. Nosso muito obrigado. Agora, tem uma última pergunta para você, com essa alteração no governo do Estado, como é que está hoje a situação envolvendo Ipseng e Santa Casa? Ipseng, nós realizamos internação, por enquanto não temos o convênio para a parte ambulatorial, mas estamos em negociação para retomar o atendimento no pronto atendimento e no ambulatório também. Até algum tempo atrás, no último governo, Ipseng chegava atrasar muito com algumas instituições. Isso aconteceu ou acontece ainda com a Santa Casa? Aconteceu no passado, alguns convênios ligados à parte pública tem atraso, sim. A gente está e sempre a gente está em renegociação para os acertos, dos atrasos, para que a gente possa manter o contrato. São informações importantes para passar para aquelas pessoas que dependem também do Ipseng e para saber a situação, porque é descontado na folha de pagamento da pessoa e de repente a pessoa não tem isso aí porque o governo acaba não repassando. Então existe essa situação hoje, ainda existe algum atraso, mas existe sempre a negociação, alguém que está sempre vendo o que está acontecendo em relação a esse convênio com a Ipseng. Sim, sim. Estamos em renegociação para a gente retomar todas as atividades com a Ipseng. Hoje, se o funcionário, perdão, se a pessoa que é ligada ao Ipseng precisar, então hoje o atendimento é normal. Hoje, no pronto atendimento e no ambulatório, a gente atende através da consulta social. Ok, muito obrigado, Renata. Obrigada, um abraço a todos. Muito bem, gente, essa matéria que eu acabei de fazer aqui na Santa Casa com a Renata e a Ana Paula, você assistirá a reprise a partir de que horas? Carlos, 20 e 30? Está a partir das 8 e meia da noite. Você assistirá na íntegra a partir das 8 e meia da noite. Um abraço a todos, gente. Essa é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eu estava falando com a Ana Paula aqui, uma pessoa que... Vocês têm o ambulatório que não é a TV que passa? Sim, sim, a mídia da propaganda. Então, a gente poderia fazer como o jeito já tem. E a gente... E aí E aí E aí E aí E aí